Esse é o Acápsio, e nós vamos falar uma boa notícia do governo Lula. Aumentou em muito a quantidade de pessoas querendo tomar cervejinha no governo Lula. Olha só o número de roubos a comércio em São Paulo. Triplicou esse ano comparado com o mesmo período de 2022. Olha que coisa impressionante, não é mesmo? Quem imaginaria esse tipo de coisa? Pois é, você lembra que o Lula falou isso, né? Não, quando o ladrão vai te assaltar ali, vai roubar seu celular, deixa pra lá, porque ele tá querendo tomar uma cervejinha. O cara falou isso, ele falou isso, na televisão, todo mundo viu. E teve gente que votou nesse cara. Cara, eu não consigo entender isso, não consigo entender, sinceramente. Mas enfim, aparentemente o que tá acontecendo agora é muita gente querendo tomar cervejinha hoje em dia, e daí o número de roubos e assaltos no comércio cresceu bastante. Essa notícia foi sugerida por vou lutar até o fim, mas vou mudar de país, Gordão Mangina de sunga riada é ato obsceno, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia é essa, né? O número de roubos a comércios na grande São Paulo quase triplicou este ano, na comparação com o mesmo período de 2022. E aí você pode falar assim, mas Peter, o que fez diferença? O que mudou do ano passado pra esse ano? E eu digo pra vocês, o que mudou foi o posicionamento da polícia, né? Evidentemente, quando você vota num candidato que relativiza a propriedade privada, que diz que roubar tá tudo ok, que é tudo certinho, que não tem problema, evidentemente que as pessoas que fazem isso se sentem incentivadas a fazer mais, né? Isso é uma coisa só óbvia, né? O Lula ganhou, significou que a maior parte da população acha que roubar realmente não é essa coisa toda, que pode roubar, que tá tranquilo, né? E esse tipo de fator psicológico, sem dúvida alguma, faz diferença no final das contas. É por isso que eu digo, não existe segurança estatal. Ou você tem segurança privada, ou você não tem segurança. Esquece esse negócio de segurança estatal, por quê? Porque o Estado é meramente uma máquina de roubar as pessoas. Tudo que serve o Estado é pra roubar a sociedade, enriquecer políticos e amigos de políticos. O resto tá tudo ali, só pra fazer figuração. Então, se você acha que a polícia vai te socorrer algum dia, é que eu falo pro pessoal, quem aí já passou pela experiência de ter sido roubado e fazer um boletim de ocorrência na polícia e coisa e tal, né? E muita gente vai com aquela impressão, né? Não que o guarda vai pegar e roubaram o seu celular? Peraí, vou chamar meus amigos ali, a gente vai lá correr atrás do ladrão pra achar o celular seu. Porra, nenhum, o cara vai preencher uma ficha ali, meu irmão, é, tá bom, preencheu a ficha, botou ali debaixo da coisa, tá, então tá joia. Se a gente, por acaso, tropeçar no seu celular, eu te aviso. E é isso, cara, e é isso aí, acabou. Toda a investigação acabou nesse momento, preencheu a ficha, botou ali, acabou. Não vai ter nada, não. A menos que eles prendam alguma pessoa por algum outro motivo, algum outro caso, tropecem no seu celular e descobram que ele tava ali com aquela pessoa, a menos que aconteça uma coisa dessa, é, cabra, um abraço. É o que eu falo, ou você tem segurança privada, ou você não tem segurança, não existe segurança estatal. É uma ilusão que o governo vende pra você, pra você achar que tem que pagar imposto e coisa e tal, que isso vai estar te trazendo alguma coisa de volta, mas não existe, né. E nesse caso aqui, quando o governo ainda diz que não vai fazer nada nesse caso, aí que, pô, você sendo um ladrão, o que você imaginaria? Você fala, ah, não, porra, o Lula ganhou, faz o L, é isso aí, vamos roubar, pô, é tomar cervejinha. O Lula falou que tá ok, é só pra tomar uma cervejinha, porra, pronto. Não é à toa que aumentou muito o número de roubos desse tipo. Enfim, mas como você pode imaginar, jamais o G1, a Globo, faria uma matéria criticando o Lula. O intuito da matéria não é esse. O intuito da matéria é tentar justificar uma licitação de câmeras de segurança. O que eles estão querendo dizer? Ah, não, porque São Paulo tem muita violência, então vamos botar câmeras de segurança. Como se isso fosse fazer alguma diferença, né. Sabe o que vai acontecer com essas câmeras de segurança? O pessoal tem aquela impressão. Não. Aí, quando o cara roubar o meu celular, eu vou na delegacia, eu vou fazer a fichinha, aí o delegado vai virar a câmera ali, ó. Olha lá, o cara tá andando ali, ó. Ih, foi pra lá, olha lá, e andando ali, não, não vai fazer isso, não. Você acha, por que ele vai fazer isso, cara? Tu é só um pagador de imposto, bicho. Tu tá aqui só pra dar dinheiro pro Estado, não é pra ter serviço nenhum, não. Vai ficar do mesmo jeito, sem o celular, do mesmo jeito, você vai fazer a ocorrência, vão preencher a ficha, botar na pilha ali, pronto, acabou aí, né. Agora, quando o Estado quiser te perseguir, vamos supor, você fez uma crítica ao Lula, né, e daí o Alexandre de Moraes determinou que essa crítica é uma fake news que você fez contra o Lula, e daí, meu amigo, aí eles vão usar esse negócio. Porque aí é interesse do Estado te perseguir. Então, lembra, se você acha que câmera de segurança vai ajudar a prender pessoas, fala sério, você acha que vai ajudar a prender, vai ajudar a prender porra nenhuma. Isso daí, o que a Globo quer, é porque a Globo é dessa galera, eles querem vigiar todo mundo, por quê? Pra pegar a dissidência, pra pegar quem é contra o Estado. É isso que essas câmeras vão fazer, né. Foda-se, roubo, o Estado não vai te... Cara, se você quer estar seguro, você contrata a segurança privada. Você contrata um seguro do seu celular, seguro do celular, pronto, roubaram o seu celular, beleza, tá jóia. Vou lá e falo pra minha seguradora, a seguradora me dá outro, acabou o problema, resolvido o problema. Mesma coisa pra carro, esse tipo de coisa. Roubaram? Ah, beleza, seguro tá aqui, resolve, pronto. Ah, meu prédio onde eu moro aqui, segurança particular, pronto. Eu tenho uma equipe de segurança aqui armada pra proteger o prédio. E é isso, é isso. Esquece esse conceito irreal de que Estado vai te proteger, de que vai fazer alguma coisa. Ah, não, mas com a câmera, as polícias vão lá seguir o cara que me roubaram e vão descobrir o cara que me roubaram. Eu não vou porra nenhuma, meu. Pra que que eles vão fazer isso? Tu é só um otário, é só um pagador de imposto. Tu não vai fazer porra nenhuma. Se você fizer alguma coisa errada, pode ser que eles persigam você. Aí, pra dar merda pro teu lado, pode dar. Pro lado do Estado, não vai dar não, né. Enfim, e aí aconteceu o seguinte. Só que um juiz suspendeu esse pregão das câmeras, alegando que essas câmeras gerariam racismo estrutural. E, de fato, eu vou te falar um negócio. Tem estudos mesmo que mostram que essas câmeras tendem a confundir mais rostos negros do que rostos brancos. Eu tenho até uma suspeita de que fazem isso, né. Pelo contraste, né. Quem tem a pele mais clara, você tem um contraste grande com a sobrancelha. Por exemplo, quem tem a pele mais escura não tem tanto contraste, né. Sei lá, não tô analisando do ponto de vista técnico isso, mas tô imaginando que pode ser isso. Talvez não seja nem alguma coisa de propósito. Não é que o engenheiro que fez a câmera falou assim, Ih, caramba, eu quero fuder essa raça aqui, então eu vou botar um fator aqui de confusão. Não é isso. É porque realmente a questão da coisa pode fazer diferença. Só que isso não muda o outro lado da questão. Porque se uma pessoa for acusada falsamente por um sistema desses de reconhecimento facial, vai dar dor de cabeça pra pessoa. E tem inúmeros casos aqui. Tem casos aqui que a Madalene Laxo aqui fala aqui na Gazeta do Povo de pessoas que foram acusadas de crime e estavam a centenas de quilômetros do lugar lá que foi o crime, mas o reconhecimento facial deu falso positivo, né. Bateu o reconhecimento facial e aí foram acusadas de crime. Tiveram que responder, tiveram que contratar advogado, tiveram que... Cara, isso vira sua vida de cabeça pra baixo, cara. Isso é uma dor de cabeça do caramba no final das contas, né. Aí eles falam aqui que um dos problemas é porque com negros isso acontece com mais frequência do que com pessoas brancas. E por isso seria o racismo estrutural e que por isso ele bloqueou esse tipo de licitação. E eu acho ótimo. Tem que bloquear esse tipo de licitação mesmo. Esse tipo de câmera que só vai servir pro Estado incomodar o opositor do Estado, pra perseguir pessoas que são contra o Estado. Sabe quando que eles vão usar isso pra realmente pegar bandido, pegar ladrão, esse tipo de coisa? Mas nunca. Porque isso dá trabalho. E o policial não ganha mais se ele pegar bandido ou não pegar bandido. Ele não ganha nada mais do que isso, né. Então, ou seja, vai acabar que não vão usar isso pra nada do que você espera que eles usem, mas vão usar isso pra perseguir você. Ah, isso é... Ah, o Xandão vai perseguir você? Vai. Aí ele vai mandar procurar. Isso se você botar o pé pra fora de casa, vão reconhecer seu rosto e vão te mandar em cana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.